MESA BRASIL Desde que o Mesa Brasil chegou pra gente, foi assim uma coisa que caiu do céu. Era mais restrito pra gente fazer, nós não tínhamos tanta abundância, as crianças não eram tão chegadas aos alimentos como legumes. Porque não estava acostumado com tantos legumes Olha, a Mesa Brasil entrou na nossa vida, na cidade vicentina, muito na hora certa Melhorou bem, graças a Deus, muitos legumes, muitas frutas Melhorou bem, bem, sempre Porque todo dia tem vários tipos de salada, tem vários tipos de legumes Então tem legumes cozidos, tem as saladas que são preparadas para eles, bem coloridas Vamos experimentar? Ah, não, não, tia, não, imagina, eu não quero Não, vocês vão comer assim, vocês vão pegar um pouquinho Vou colocar aqui no cantinho do prato E vocês vão comer puro e depois vocês vão misturar a comida E vocês me dizem depois o que vocês acharam E lógico que eles falam, nossa, adorei, isso é gostoso Ou não, eu não gostei, então tudo bem Aí quando eles vão na mesa para pegar a segunda vez, a repetição Aí eles têm a opção da escolha E isso é muito legal, porque a opção da escolha deles A maioria das vezes é a salada, várias vezes Eles adoram salada Olha, vocês estão vendo esse prato que eu fiz? São para os meus idosos, os nossos idosos da cidade vicentina Que ama comer uma brinjela com pimentão Eu gosto muito de pratos coloridos Hoje eu comi arroz, feijão, berinjela Uma delícia, berinjela e panqueca Algumas coisas que eu como do Mesa Brasil são muito gostosas Eu gosto bastante Tipo, mandioquinha, legumes que eu gosto bastante O pepino, o tomate e a salada Alguém gosta de doce aqui? Eu! Eu tenho uma coisa para falar Que vocês mais gostaram Tô bom, sérgio Tô bom, sérgio Tô bom, sérgio Tô bom, sérgio Tô sorvete Teta de nega Teta de nega Tem muitos acamados que precisam da batata, da cenoura, do chuchu, da mandioquinha Porque a sopinha é batida deles Eles não se alimentam só com sopa Então a gente pede que nunca deixem de chegar na mesa da cidade de Centina Pra se alimentar eles, tá bom? Eu peço com muito amor e carinho Que é muito importante a doação Continue doando E a gente agradece muito a vocês Vocês fazem parte da instituição E as crianças Eu agradeço aqui em nome das crianças Que é quem mais é beneficiado Porque eu cozinho com amor pra eles E eu tenho certeza que a parte de vocês também vem com amor Porque faz tão bem Porque eu acredito que é só amor envolvido Obrigada, Mesa Brasil! Uva! Carambola! Abacaxi! Melancia! Manga! Pepeiro! Laranja! Ababrinha! Chuchu! Tomate! Cenoura! Ameixa! Mexica! Mexica! Brócoli, batata, alface, cenoura, abobrinha, mandioquinha Tudo de bom! Mamão, abacaxi, brócoli, couve-flor, verduras É tudo muito bom! Óptimo! Meu Deus do��! Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto